Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer cumpre a agenda hoje aqui em Brasília e nós vamos conversar ao vivo com o João Pedro Neto que tem essas informações. João, é com você. Oi, Jaime, olha, é o seguinte, o presidente da República interino Michel Temer se reúne com parlamentares da bancada feminina aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião acontece agora a partir das 10 horas da manhã aqui na sede do Poder Executivo. Na parte da tarde Michel Temer tem agenda com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Sérgio Echegoen e também com o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Roberto Treza, essa audiência está marcada para as 13h30 da tarde também aqui no Palácio do Planalto. Hoje também o ministro da Defesa, Raul Jungmann, cumpre a agenda no Rio de Janeiro relacionada com os Jogos Olímpicos de 2016. Durante todo o dia o ministro tem uma série de compromissos no Rio de Janeiro, o que inclui visitas a instalações esportivas, um sobrevoo em locais de competições e também em reuniões com o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Também no Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participa da inauguração do Piersul no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O Galeão, esse terminal, esse Piersul, é uma espécie de expansão do Terminal 2 do Galeão, que é um dos principais aeroportos do país. Já o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele visita em São Paulo a 23ª edição da Feira Internacional de Equipamentos, Serviços, Produtos e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Clínicas, Consultórios e Farmácias de 2016. Essa feira que acontece, como eu falei, em São Paulo, vai até amanhã, sexta-feira, dia 20, e é considerada uma das principais feiras da cadeia. Um dos principais eventos da cadeia da saúde nas Américas. É com você, Jaime. João Pedro Neto, ao vivo, do Palácio do Planalto. Obrigado, João. E o governo reafirmou o compromisso de manter e aperfeiçoar os programas sociais. Ao visitar ontem um núcleo de desenvolvimento infantil para atendimento a crianças com microcefalia, em Recife, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que as famílias que recebem o benefício de prestação continuada merecem uma maior atenção. Ele garantiu que nenhum corte está sendo feito e que os pagamentos do Bolsa Família devem ter aumento a partir do mês que vem. Osmar Terra falou ainda que uma das suas prioridades é a primeira infância. E o governo anunciou o nome do novo secretário nacional de cultura, Marcelo Calero, que era secretário municipal da área no Rio de Janeiro. Ele afirmou que vai trabalhar para fortalecer o diálogo com artistas e produtores culturais. O novo secretário nacional de cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes eram responsabilidade do Ministério da Cultura, que foi integrado à educação. Antes do anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, ele esteve reunido com o presidente interino, Michel Temer. Em entrevista aos jornalistas, no Palácio do Planalto, Marcelo Calero disse que quitar pagamentos em aberto para o setor cultural é a prioridade de sua gestão e afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação. Por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado, e trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade, que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos, fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores, a quem devemos todo o respeito. Marcelo Calero foi apresentado à imprensa pelo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. O ministro afirmou que a cultura sairá fortalecida a partir da integração com as políticas de educação, inclusive na distribuição de recursos. O que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando da definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério do Esporte para discutir, avaliar e dar sugestões para a destinação do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O grupo terá representantes do gabinete do ministro do Esporte, da Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento e também de uma consultoria jurídica. E 38 mil militares vão atuar na segurança e defesa durante os Jogos Olímpicos. Ontem, parte desse efetivo foi às ruas do Rio de Janeiro para uma simulação em casos de situações de emergência. Foram 15 minutos de voo da Vila Militar em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, até o Colégio Militar na zona norte, que fica próximo ao Maracanã. As duas aeronaves do Exército transportavam tropas equipadas para agir em caso de emergência. A prece é tanta que a aeronave Cougar pousa e nem precisa desligar as hélices para levantar voo novamente. Na verdade, essa correria é parte de uma simulação para testar a resposta dos militares a situações de emergência envolvendo instalações olímpicas. É o ensaio geral das Forças Armadas, que tem duração de duas semanas. Nós estamos atuando dentro do comando setorial, dos quatro comandos de defesa setorial, Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro, integrando nossos planejamentos e realizando o acompanhamento em tempo real, de modo a verificar e validar o nosso sistema de comando e controle. Nesta quarta-feira, foi testado também o transporte terrestre de tropas de Deodoro até a região do Maracanã. Sete viaturas com capacidade para transportar 140 militares no total contaram com a ajuda de batedores para cumprir o objetivo. O deslocamento levou cerca de uma hora. Nosso tempo de deslocamento foi considerado um pouco acima do tempo desejado para chegar aqui em apoio ao CDS Maracanã. Mas a intenção desse treinamento, dessa preparação, é justamente que nós possamos fazer esse treinamento no menor tempo possível e por meio de rotas alternativas que devem ser levantadas. Toda essa ação é acompanhada de perto daqui da sala de comando e controle do Exército, que fica no centro do Rio e foi montada especialmente para os Jogos do Rio de Janeiro. Aqui, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes de outros órgãos de segurança pública, acompanham em tempo real o andamento das missões. Nesse mapa aqui, por exemplo, é possível saber a localização exata de cada tropa, a previsão de deslocamento e quais as rotas mais rápidas para se chegar ao objetivo. No ensaio geral, participaram 1.300 militares, mas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, serão 38 mil militares destacados para atuar na segurança e defesa do evento. Cada região da cidade que recebe eventos esportivos vai contar com um centro operacional próprio. O legado principal é que nós devemos estar permanentemente prontos para atuar em qualquer situação. Nós não podemos improvisar. A preparação adequada é o caminho para o êxito. É isso aí, Coronel. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto